Música Me deu sua mão Num São João Não ouvia só Dançamos forró Foi bom remar contigo no Paranoá O céu é mais azul Lá no Peçu Pois lá habitar Uma queixa que me deixa De queixo caído Santa que me encanta Com seu vestido Acho que me encaixo Em frente dos seus cachos O cabelo Que me libera Sua glória Ah, 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 ah Música 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 Temos o sol A estátua de sal Quem tem o que salvar Ao naufragar Respira o ar puro Vindo do futuro Vem os mouros da glória E ramos de oliveira Verdadeira musa Música Deus é quem defesa Toda a natureza A paz linda índia De toda selândia Vontade que emana Minha morena Quem me verá Dona Vera Sua glória Música Música Música